Música O programa Conexão de hoje mostra uma parceria entre a Prefeitura, as escolas aqui de Itapes e o Comad, que vai levar de uma maneira mais descontraída, mais lúdica, tarefas para que os nossos jovens se conscientizem e não entrem nas drogas. É uma campanha que começa nesta segunda-feira, que vai circular por outras escolas e que agora a gente vai conversar com os responsáveis aqui no programa Conexão da Prefeitura de Itapes. Olá, vamos fazer uma pesquisa? Pode olhar aqui. Qual dessas duas imagens tu identifica que acontece lá na tua casa? O que tu acha mais que é parecido? A um? Por que a um? Porque todo mundo mexe no celular lá em casa. É mesmo? Como é que é teu nome? Wagner. Tu acha então, Wagner, que na tua casa o pessoal fica mais preso no celular do que dando bola um para o outro? É. Fica no Facebook, em rede social? Sim. Até tu. Tu já tem celular. Que idade tu tem, Wagner? Onze. Onze anos. São quantos na tua família? Quatro. Quatro? Contigo, quatro. Uhum. O que tu acha? Tu não acha que essa figura dois aqui seria bem interessante? Seria melhor essa, porque no celular daí os pais não dão bola para a família. Na tua família o tempo todo é celular, tablet? Não tem um momento assim que para, vá, vamos conversar, o que está acontecendo? É mais o pessoal preso no celular? Uhum. Isso em todos os momentos? Final de... Todos. E final de semana, assim, quando o pessoal está mais no momento de entretenimento, lazer, é mais o pessoal no celular? Às vezes nós conversamos mais, a maioria das vezes fica no celular. No celular. E tu preferia que fosse a dois, que tivesse mais conversa? Mesmo tu tendo celular. Então tá, marca ali a pesquisa, então. E são ações muito importantes, porque precisamos integrar a comunidade. E dessa maneira a gente viu que seria uma boa parceria. Então fazem onze anos que a escola faz essa atividade, né, do Desencontro da Solidariedade. Onde os profissionais da nossa cidade se doam. Então nós temos florais, reiki, xadrez, taekwondo, cabeleireiros, manicure. E a comunidade também dos profissionais, né, e o pessoal do comércio nos auxiliam dando suas doações também. E esse ano, para inovar, a gente já tem essa parceria com o CRAS, com o Centro Social, com a Secretaria de Saúde. Então a gente achou que seria um momento bem importante para divulgar esse projeto de prevenção. Tão importante para nossas crianças, né. E é uma programação que ocorre hoje aqui no Rebelo, mas que também vai ocorrer em outras escolas aqui de Itapes também, né, Thalita? Isso. E em acordo com a Secretaria de Educação, com os diretores de escola, nós estamos montando um calendário. Dependendo do que as escolas estão desenvolvendo, o Comadio vai até a escola, propõe essa atividade. A nossa primeira atividade, essa aqui, ela vai andar por várias escolas ainda, com enfoque na pesquisa, para em cima da pesquisa a gente ter esse material e depois relatar para a comunidade. A partir desse momento comprovado nessa pesquisa, aí o que vai ser feito? Bom dia, Voltaire. É isso aí. Hoje nós estamos aqui na Escola Rebelo, amanhã estaremos na Vicentina. E é isso aí que a gente quer. A gente quer que o pessoal participe, né. Nós estamos aqui hoje com o conselho governamental, não governamental, estamos todos aqui. E eu acho que é isso aí que a comunidade tem que entender. A gente tem que estar cada vez mais unidos, cada vez mais pensando o que fazer e como agir, para que dê certo e que a gente consiga trabalhar, como a Thalita disse, de um jeito alegre, não uma coisa amassante que as crianças nem prestem atenção e muito menos seus pais. Mas a gente sabe de antemão que as famílias têm que se conscientizar, que elas têm que estar mais presentes na vida dos seus filhos, que elas têm que desligar realmente o celular, que elas têm que à tarde tirar, nem que seja cinco minutos, mas são cinco minutos que tu realmente parou, que tu olhou no olho do teu filho e que tu deu atenção para ele. É isso que as crianças, cada vez mais em rede, a gente está notando que é o que está faltando para as famílias. É os pais tirarem cinco minutos do seu tempo à noite, quando chegam no trabalho, cansados, mas mesmo os cansados, quem colocou o filho no mundo tem que se responsabilizar por eles e tem que dar um tempo para eles. Então é isso aí que a gente quer. A gente quer cada vez mais parceria das escolas, estamos aí com os braços abertos, o Comar de estar aqui presente e queremos cada vez mais estarmos na comunidade e juntos fazer um trabalho. Acho que a parceria é tudo. E aí 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 E aí